Ok, como eu estava a dizer, o Luís mandou uma mensagem com o som novo dele, com a mulher. Eu por acaso costumo ver as publicações deles algumas vezes e acho que eles fazem um casal muito bonito, portanto deixem-me ver a música. Olha, tem-me uma onda fixe, tem-me uma onda fixe. É isso que ia dizer. Aqui nem tanto, ou seja, já está um híbrido. Não me esqueço, disseste, que o melhor de ti era perto de mim. Fiz, velho. Cássico estou curioso para ouvir a minha fala. Muito fixe. Olha, tem um timbre fixe. Não me esqueço, disseste, que o melhor de ti era perto de mim. Está giro o som, está fixe. Os Zara G. Imagina os Zara G. Agar de repente entraram os Zara G. Tinha tudo a ver com o solo ao sempre. Já, qualquer dia. Já pensámos nisso. Olha o Cristo. O que? O que? De repente aparece ali o Cristo. Muito fixe, velho. Muito fixe. Muito fixe. Por acaso, está muito fixe, meu. A música está boa da catch e está bacana, meu. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor.